Nenhum cão é capaz de enfrentá-lo, nem mesmo os mais poderosos como o mastim tibetano, o kangal, o alabai, entre outros. Opa, opa, não falou pitbull. Caraca, já tô até vendo o cheiro dos pitbotocas aqui, cara. Veja, eu gosto da raça pitbull, acho o máximo, cara. Domingo mesmo eu tava lá fazendo um carinho no pitbull de uma amiga e acho mó barato. Só que eu detesto os pitbotocas, eles são muito chatos. Mas veja, sua perspectiva de enfrentar um lobo, todos esses cães aí são capazes, inclusive o pitbull, tá? Enfrentar, ok, mas vencer é uma outra história. E além do mais, o lobo solitário, ele prefere ir embora. O lobo não fica brigando, o lobo ataca pra matar, é uma máquina de matar, entende? Então ele vai vim bando, vai vim na hora certa, no momento certo, e ele mata pra sobreviver, ele mata pra se alimentar. Enquanto o cão de rinha, bom, ele mata porque o dono é um imbecil e tá colocando ele ali na rinha. É uma coisa diferente, sabe? O lobo não come raçãozinha. Ele mata mamíferos de pequeno porte, de grande porte e tudo mais que vier pelo caminho. Eles são muito, muito grandes, cara. O animal reina entre os canídeos. Conheçam o lobo cinzento, um dos animais mais fascinantes. Olha o tamanho desse bicho, cara. Tem noção? Antes do mundo selvagem, ele pode chegar a pesar até o... Aqui, cara, olha o tamanho dele perto do outro cachorro, ó. Perto do cachorro. Não, ó. ...assinantes do mundo selvagem. Ele pode chegar a pesar até 80 quilos e medir quase 2 metros de comprimento. É um sobrevivente da Era do Gelo, originário do Pleistoceno Superior, cerca de 300 mil anos atrás. Sua aparência imponente reflete sua posição de predador de topo. Mas, além do tamanho, a força da sua mordida é o que realmente impressiona. Ela pode alcançar 1.500 libras de pressão. O suficiente para quebrar grandes ossos com facilidade. Essas mordidas, essas medidas, eu não tenho certeza das medidas. Toda hora é uma medida, toda hora é uma... A alimentação dos lobos inclui desde pequenos roedores até grandes animais, como alces e bisões. Vivem em alcateias, que são verdadeiras sociedades organizadas. Cada membro da alcateia tem um papel, seja na caça, proteção ou cuidado com os filhotes. Essas alcateias podem ter de 6 a 12 lobos e a cooperação entre eles é essencial para o sucesso nas caçadas. O grande sucesso deles está justamente no fato deles andarem em bando. E aí, andando em bando, eles podem revezar um ataque. Enquanto um fica na frente, o outro vai lá e morde o calcanhar. O outro vai na barriga, arranca a tripa. E assim vai, cara. São bichos bastante sinistros ao ponto de predar bisão de praticamente uma tonelada. Você tem noção que animais de até 80 quilos conseguem, reunidos, picotar um bisão inteiro? Não, porque assim, do tipo, cara, tu ser predado por um leão, tu vai para a cidade do pé junto rapidamente. Agora, ser predado por um lobo, meu irmão, eles vão picotando as presas. Assim, parte a parte. Vai o tendão de Aquiles, aí depois vai a coxa, depois vai a barriga. E aí, cara, é assim, é terrível. Mas o sucesso deles está justamente pelo fato deles trabalharem em conjunto. Obrigado aí, SmartFox.